O acidente aconteceu na rodovia PR082, entre as cidades de Cianorte e Terraboa. A vítima seguia com sua motocicleta uma Honda CB300 cilindradas com placas de Brasilândia do Sul, saindo de Cianorte com destino ao município de Terraboa. Em certo momento da viagem, um Volkswagen Fox, que seguia o mesmo sentido e o motorista não viu o motociclista, ele colidiu violentamente na traseira, arremessando a vítima na pista contrária. Na sequência, um caminhão Ford Cargo, que vinha na outra pista sentido a Cianorte, não conseguiu parar a tempo e atropelou o motociclista que estava caído no seu lado da via. A vítima foi identificada como Rogério da Silva Coradete, de 55 anos. Ele era morador na cidade de Cianorte. Depois do acidente, a Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e esteve ali sinalizando o local para evitar outros acidentes. O Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística também foram acionados para atender este caso. O condutor do veículo Fox estava sozinho no carro e passou pelo teste do bafômetro e não foi provado a embriaguez. Uma equipe do SAMU esteve no local, porém não foi constatado nenhuma vítima. A polícia rodoviária interditou a rodovia dos dois lados por cerca de 15 minutos para a perícia realizar seu trabalho. Depois, o tráfego foi liberado em meia pista até o término dos serviços necessários. O caminhão Ford Cargo pertence a um frigorífico da cidade de Cianorte e estava carregado com ração para frangos. A documentação dos veículos envolvidos e seus condutores estavam regular e foram liberados no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Campo Mourão e depois de necropsiado é liberado para a família.